Q-Beats Galera, o aleco que eu beijo pra me distrair Quando colou aquela gata amiga da Gabi Não sei teu nome, que nunca tive por aqui Prazer marcar da capital, conhecido com a M.E.C., a M.E.C., a M.E.C., a M.E.C., a M.E.C. Hoje vai ser a minha, fica tranquilinha que eu vou te pegar Passa seu endereço que depois tu vai ali e eu vou te levar Cama giratória, hidro com espuma, suíte pra nós relaxar Cama giratória, hidro com espuma, suíte pra nós relaxar Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada Cama giratória, o aleco que eu beijo pra me distrair Quando colou aquela gata amiga da Gabi Eu não resisti Não sei teu nome e nunca tive por aqui Prazer marcar da capital, conhecido com a M.E.C., a M.E.C., a M.E.C., a M.E.C., a M.E.C., a M.E.C. Cama giratória, hidro com espuma, suíte pra nós relaxar Cama giratória, hidro com espuma, suíte pra nós relaxar Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada Eu sei que você tem hora pra voltar pra casa Fica mais um pouco, a pernoite é de madrugada